Foi uma coisa maravilhosa, né, que a gente está, nós estamos vulneráveis, né, e o cuidado é o mais importante. E coincidiu que o Rotary tem esse projeto, aliás, nós recebemos dois projetos, o primeiro da Covid-19, que foram os EPIs, os materiais como máscara, álcool em gel, cloro, toda essa parte de desinfecção. E o segundo foi esse, Corona Zero, que são os testes, né, que foi pedido, e para nós caiu-se muito bem, porque eles são todos vulneráveis, são idosos, né, e principalmente os funcionários, que eles saem de lá, vão para casa, e a gente fica preocupada, né, com a situação deles. E outra coisa boa é que deu tudo negativo, né, Elana? Graças a Deus, todos deram negativo. Momento de agradecer, então, essa parceria? Só agradecer, pedir a Deus que abençoe a todos, né, e que a gente continue com esse carinho, essa tensão, com os idosos e o pessoal de lá. Logo passamos a pandemia também, apadrinhamento, visitas, estão sentindo falta, né? É, e o pessoal está preocupado, porque as visitas ainda continuam suspensas, e é isso aí. Ok, obrigado, Elana. De nada, eu que agradeço. Obrigado. 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 Obrigado.